Olha o São Paulo, lá vem Juan, a do direito invade a área, Caleri por dentro, não dá pra passar, Dudão encostou, fechou o espaço, ele voltou no alice, ajeitou, cortou pro lado, balançou, pisou na bola, esperou, Juan não tá impedido, cruzou pro Caleri, que é sopa! Gol do São Paulo! Toca no Caleri, que é gol do São Paulo no Morumbi! Escapada do Juan pela direita contra o Dodô, ele bregou o lance inteligente, Alisson invadiu a área, fez menção de chutar, cortou pra esquerda, viu o Caleri livre no segundo pau, levantou pra ele, condição legal, ele chega na cara do João Paulo e aí, artilheiro não perde gol! Ele manda de cabeça no canto oposto, lado esquerdo da meta do peixe, e vai pra galera, símbolo da dedicação do time tricolor a esse novo momento, essa nova construção, expoente desse São Paulo com cara de time vencedor, vencedor, xodó da galera, Caleri, abençoado, camisa 9 do São Paulo, joga com o coração na ponta da chuteira, dedicação máxima premiado, esforço com a bola na rede, 47 do primeiro tempo no Morumbi, e o Santos nas cordas, São Paulo 2, Santos 0! Morumbi, e o Santos nas cordas!